Nós estamos aqui dia 30 de agosto de 2020, na festa da Vitória, sobrinha da Rari aqui filmando. E lá tá um ovo, não. Todo mundo vendo. Ele estava aqui, aí já tá lá. É impossível de ser um drone tão alto. É impossível. O que vocês acham? Fala que é uma testemunha aqui, mais uma testemunha. Ele está se locomovendo a uma velocidade muito lenta, mas está se movendo, não tá? Não está se movendo? Testemunha. O que você acha aqui, Oscar? Lidiane. É branco? Ele estava aqui. Estava, já andou. Estava aqui, depois veio pra cá, agora está lá. O que será, Bruno? Está se locomovendo, não está se locomovendo, Lidiane? Isso aí é o que? Avião? Não. É avião? É avião? É avião? Lógico que não. É helicóptero? Também não. Balão? Não. O que é isso, então? Todo mundo... É o quê? O que é isso? É o anjo da guarda da Vitória. É um urubu? Não. O que é isso, hein? Todo mundo olhando. Não, satélite não é. Não, não. Não, não. Você que está lá na casa? Mas não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, então tá bom. Você viu o ovo? Ih, rapaz. Olha o que é isso. Ali, ó. Está vendo? O que é isso? Ó, o motorista do... Não é droga. Não é droga, mas não é mexer. Já peguei eu. Estão filmando essa festa. Você acha que não tem extraterrestre filmando a gente? Olha aí, ó. Foi igual a esse? Foi. Mas era metálica aquela. Essa aí está brilhando. É um charutão. É um charutão. É um charuto. Literalmente. É um charutão.